Salve rapaziada, voltando aqui com o Detonado de Dantes Inferno, é um joguinho aqui muito legal, ele tem o mesmo estilo do Deus da Guerra, não sendo exatamente uma cópia, mas tem completamente o mesmo estilo, como também a série Devil May Cry, tem uma pegada muito legal, mas esse aqui tem sua identidade própria, achei muito bom o jogo, achei muito bom detonar, lembrando vocês aqui na descrição do vídeo, vai ter o link que direciona ao Detonado, na playlist, então se você está acompanhando bonitinho, acompanhe pelas tags, ou se você de repente está vendo um vídeo aleatório de alguma forma, que se acompanhar o Detonado até o final, vai ter aqui na descrição dos cards, os episódios, beleza galera? Muito obrigado, pedi a vocês que não são inscritos no canal, se gostarem no canal, acham interessante, lembrando que aqui eu tenho gameplay, tenho tutoriais, Detonado, também vídeo de zoeira também, temos caçadas também, e fique aí a vantagem para analisar o canal, se curtir, se inscreva e ative as notificações, para comprar alguma live que você esteja fazendo, e também, não esqueça de deixar aquele joinha, aquele like monster, beleza galera? Então vamos aí, continuando aí, o jogo Dante's Inferno, vamos lá, padrinho lá! Tá bom! Vamos lá. 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 Vamos lá.